Olá, eu sou a Rafaela e hoje eu vou mostrar para vocês o que os alemães fazem no dia de Natal. Vem comigo! Aqui na Alemanha é muito comum no dia de Natal ou em qualquer dia que você esteja de folga, sair e dar uma caminhada no meio do mato. Alemães adoram se enfiar no meio do mato e é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos lá! Hoje é dia 25 de dezembro, é um dia muito bonito, o sol está brilhando, que é uma raridade no dia de Natal aqui, mas não se engane que está frio pra caralho. Olha o gelo aqui no chão, neve não tem, mas teve geada. Olha, o chão está meio congelado, dá para ver? Está a menos 3 graus hoje. Mas pelo menos o sol está brilhando, então a gente tem que sair para dar uma respirada de ar puro, porque ficar só dentro de casa é muito depressivo. Tchau! 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 No ano que eu me mudei aqui na Alemanha, meu marido sempre me convidava para ir passear na floresta. tipo, fazer uma caminhada no meio do mato por umas duas horas mais ou menos e eu nunca entendia porque ele queria se enfiar tanto no mato e não só ele, meu sogro, minha sogra o irmão a cunhada dele e assim por diante todo mundo na época estava muito frio eu pensava assim, nossa, está um frio da desgraça pra que eu vou me enfiar no mato? eu quero ficar deitada no sofá mas hoje morando aqui há mais de cinco anos eu entendo o porquê desse hábito porque no inverno quando é muito frio é muito escuro também e ficar só dentro de casa deixa a pessoa meio depressiva por causa da falta da vitamina D no corpo por isso que diariamente a gente dá uma caminhada no meio do mato aqui mesmo estando frio de congelar acho que uns menos cinco graus agora é, é isso essa é uma florecinha que tem aqui só que está pelada por causa do frio lá está o meu sogro minha sogra e o Filipe mas alemães não gostam de aparecer nos vídeos por isso que eu não estou mostrando eles eles são muito tímidos por que as pessoas se enfiam no meio do mato mesmo tendo um frio de quebrar os ossos porque nós vivemos com a natureza mas não tem as árvores mas não tem as árvores não tem as árvores não tem as árvores sim, os alemães vivem no meio do mato para ter esse contato com a natureza importante para eles e é óbvio que os cachorros acharam um brinquedinho e olha o tamanho do brinquedinho que eles acharam e agora eles estão meio que brigando para ver quem que vai ficar com o pedaço de madeira bom pessoal, já voltei já escureceu olha como que está o céu lá fora e agora eu vou me aconchegar aqui no sofá assistir um friozinho porque está muito frio lá fora e o vídeo foi esse se você gostou me dá um like se você não gostou me dá um like também quem sabe no próximo você goste mais se inscrevam aqui no canal deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e nós nos vemos no próximo tchau tchau